Estudantes do 1º ao 7º período do curso de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco fizeram uma visita à Câmara do Recife. Eles foram recebidos pelo vereador Ivan Moraes, que apresentou a estrutura da casa e falou sobre o funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Para que a gente possa vivenciar uma democracia plena, é preciso que cada vez mais a sociedade compreenda aquilo que a gente faz aqui nessa casa e que as pessoas dessa casa compreendam cada vez mais o que se discute na sociedade. Então, sempre que venha um grupo de pessoas, seja universitária, seja um grupo de pessoas vizinhas, seja um grupo que vem de uma escola, que vem de qualquer instituição, para conhecer o trabalho do vereador e da vereadora, para conhecer o que é que se faz na Casa José Mariano, eu acho que a gente se une mais a esse conceito de democracia que a gente quer construir. Eles lotaram o plenário da Câmara, onde puderam fazer perguntas e tirar dúvidas sobre o mandato de um parlamentar e as atividades legislativas. Os alunos ainda acompanharam das galerias a reunião plenária. Uma oportunidade única para muitos desses jovens, que aproveitaram e aprovaram a experiência. Eu, particularmente, nunca tinha tido a oportunidade de vir até a Câmara Municipal e conversar com o vereador. E aí eu vi essa oportunidade como uma forma de questionar coisas que eu sentia e via na televisão, que às vezes tem toda aquela polêmica. Fake news e etc. E é muito interessante você perguntar a uma pessoa em particular. A gente estuda todos os âmbitos da política, só que a gente faz muito isso teoricamente. A gente adquire muito conhecimento durante os quatro anos de cursos teóricos. E aí nem todos têm acesso a esse ambiente. Então a gente pensou que seria uma oportunidade muito boa para todos os alunos conhecerem o dia a dia mesmo da Câmara Municipal do Recife. Câmara Municipal do Recife